Música Spider-Man, é Yuri. O Fisk já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, está com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia. Estou com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri. Qualquer coisa. Eu estou a caminho. Acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Está no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes. Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro. E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganha uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Nem bem. Não adianta pedir. Bem-vindos a apenas os fatos com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que... Tá, não é por nada. Mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? O chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma alterna e um monte de correntes de ouro, acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil tem uso da mínima, claro que não. Ele apareceu na TV, é isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso. Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Uh. Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver essa torre. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Aí, você vai terminar isso? Daqui a pouco. Só tenho que ver uma coisa antes. Uma torre norte. Nossa, acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro. Só para você saber, eu tive que sincronizar com a torre para consertar. Estou vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa. Eu cuido disso. Vai. Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Eu não consigo acertar ele lá. A gente não tem medo de você. Vai lá. Deixa a gente atuar. Deixa a gente atuar. Ok, terminada. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Dá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável está na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então, você é a X-9. Sai pra lá, canalha. É, é ela mesma. Eu mandei sair. Me deixe em paz. Fica quieta, moça. Não toque em mim. Sai de perto dela. Não toque em Spiderman. Uma puta de verdade. Vamos! São melhores que isso. Você vai pra cá, que drogaçoso. Uma luta de verdade. Vamos! Deixa a gente ir para. Chora quando eu quebrar os nossos alços. Vamos! O maluco é de verdade. Vamos! Vai embora já, ou ela morre. Me solta! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim. Mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade. Juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu. Baratão. É... Spider é aranha. Sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá... Narrando a si mesmo? Quê? Não. Claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela jogava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. É... Próximo. 1182. As unidades disponíveis disponíveis. 1182. Along the northbound side of the Brooklyn Queens Expressway. Near Atlantic Avenue. Please respond to them too. We're making our way over from Pier 4 now. Show us about 8 minutes out. 10-4. We'll notify once we're on scene and have the lanes cleared. 10-4. Are they moving incident traffic to an isolated attack? Copy that. Thanks for the heads up. 1182. Any available units? 1182. As unidades disponíveis. As unidades disponíveis. Expressway near Atlantic Avenue. Please respond to them too. Isso! As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência Incluindo um aqui perto O que é isso? Ah, uau Uma das minhas mochilas velhas da escola Esqueci que tinha colocado rastreadores Quantas será que estão espalhadas pela cidade? O cardápio do meu primeiro encontro Ainda está aí? Tem um assalto a algumas quadras O agente Spider resolve Parte homem, parte aranha Agente total Abra o cofre, vai Oi gente Spider-Man, atire O que é isso? Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério Não precisariam cometer crimes Você vai se arrepender disso Não precisariam Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens, e o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider. Yuri? Yuri, você está aí? Acho que ela não conseguiu completar a promoção. Tchau, tchau! Ferro, não quero que ninguém tire foto do meu peito lisinho Os instrumentos para o conserto estão no laboratório Será que o Dr. Octavius já foi? O Dr. Octavius já foi?